Em Buenos Aires, argentinos protestam em solidariedade aos trabalhadores europeus que desafiam as medidas de austeridade impostas no Velho Continente. Enquanto a Europa enfrentava mobilizações populares que afetaram mais de 20 países do Velho Continente, na América do Sul, manifestantes se reuniram em frente à Embaixada Grega e o Consulado Espanhol na capital argentina, Buenos Aires. As manifestações de ontem aconteceram em solidariedade aos trabalhadores europeus que desafiam as medidas de austeridade impostas pelos governos e órgãos econômicos. Entre os manifestantes estavam membros de várias organizações de esquerda, bem como do sindicato conhecido como Central dos Trabalhadores da Argentina, CTA. O protesto começou em frente à Embaixada Grega antes de avançar para o Consulado Espanhol e prosseguiu sem confrontos ou incidentes com a polícia. Em um comunicado, o sindicato lembrou que ajustes econômicos na América Latina, na década de 90, causaram desemprego generalizado, sofrimento e problemas sociais. Na quarta-feira, a polícia e os manifestantes se enfrentaram em toda a Europa por conta dos milhões de trabalhadores que entraram em greve no maior desafio organizado pelo povo europeu desde que a crise na zona do euro entrou em erupção há três anos. Em Portugal, segundo agências internacionais, o desemprego saltou para quase 16%, enquanto na vizinha Espanha, um em cada quatro habitantes está desempregado. A produção econômica na Grécia encolheu 7,2% numa base anual e o país já está no seu sexto ano de depressão. Perto de 26 milhões de pessoas estão desempregadas na União Europeia e os governos miram especialmente os gastos com saúde e educação, despertando assim a ira da população. Legenda Adriana Zanotto